Judocas da Unisul obtiveram bons resultados neste sábado. O estadual sub-23, disputado em Florianópolis, quatro garantiram medalha de ouro, a classificação para o Campeonato Brasileiro e o título geral no feminino. Já em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, durante a maior feira de comércio, produtos e serviços, a Expo Bento, dois atletas conquistaram o primeiro lugar. Duas competições, dois objetivos distintos. No estadual, conquistar as vagas para o brasileiro. Em Bento Gonçalves, ganhar ritmo de competição e divulgar o cangueico, treinamento de inverno. Com 100% de aproveitamento no feminino, a Unisul garantiu o título inédito de campeã geral no estadual sub-23, vencendo por dois pontos de diferença a de Florianópolis. No masculino, a equipe garantiu o quarto lugar no resultado geral. Eu treinei bastante, acho que o foco é chegar e ganhar de todo mundo, fiquei em primeira, porque classifica para o brasileiro. Os atletas campeões do estadual sub-23 e classificados para o campeonato brasileiro que acontece em julho na cidade de Curitiba foram Ana Caroline Raimans, Cristina de Souza, Natália Schmidt Parisotto e Pedro Antun Neto. Os judocas da Unisul também tiveram bom aproveitamento na primeira Copa Expo Bento, que foi realizada em Bento Gonçalves, no sábado, durante a Expo Bento, grande feira de comércio, produtos e serviços. A competição é a maior no estado vizinho e reuniu mais de 800 judocas da categoria infantil a sênior. Dentro do estado, essa competição, por enquanto, é a maior competição realizada no estado do Rio Grande do Sul. Bom, essa participação dos catarinenses, para mim, foi um motivo de orgulho. Isso, para nós, é uma grande satisfação, poder estar junto com os atletas de ponta do estado de Santa Catarina. Foram duas medalhas de ouro, com Alex Bondan, de branco, e Ariana Albert, também de branco. Eu venci todas as lutas por Ipon, foram três lutas. É importante a gente manter o ritmo, porque o atleta de judô não pode parar e ficar muito tempo sem competições. Então, agora, o meu próximo objetivo é o Troféu Brasil. Foram lutas fortes, né? A primeira luta eu ganhei pelo Gold Score. O clima não está ajudando muito, está muito frio, então, estou tendo dificuldade de respiração. Gustavo Martins, de branco, o terceiro representante da universidade, foi desclassificado por um erro da arbitragem no julgamento de uma regra válida a partir de 2010. Quando o adversário cruza a pegada, como na imagem, o ataque nas pernas é permitido, mas a arbitragem errou e desclassificou o atleta natural de Palhoça e acadêmico de administração. A competição teve vários aspectos positivos para a nossa equipe. Manter os atletas em dia com as competições, pois o judoca não pode ficar muito tempo parado. Deu para observar também alguns talentos aqui do nosso estado vizinho, o Rio Grande do Sul, que poderão ingressar na equipe da Unisul futuramente e podemos divulgar o nosso evento, que será realizado na Guarda do Imbaú, no mês de julho.